Olá amigos, aqui do Cusano com o Chef Taíco. Frio, né? Frio dá vontade na gente de comer risoto, coisa mais cremosa. Hoje aqui em Londrina, hoje aqui no dia dessa gravação, fez o que hoje? 9, 10 graus só? É bem friozinho, então a gente fica com vontade de comer um bom risoto. Já fui lá, peguei o meu carnaroli da Tio João e fui dar uma passeada lá no mercado municipal e tal, para ver o que eu ia fazer. Passei no Rico, peguei essa costelinha aí, espetacular, e no Furuta, o porcine italiano, tá? É o funghi. Depois do ano do programa eu vou explicar isso, tá? O que é o funghi e algumas variedades de funghi que a gente pode trabalhar no risoto. Ah, então nós vamos fazer um caldo bem legal, com o funghi e os ingredientes para fazer caldo, né? No caso aqui cebola, cenoura, salsão, cebolinha, salsinha e o nosso excelente alho maninha. Vamos fazer um belo caldo, porque o espírito do bom risoto é um excelente caldo. E terminamos esse risoto com um pouco de manteiga e queijo, um bom queijo, parmesão ralado. Vamos lá então para o nosso risoto de funghi e costelinha defumada. O que a gente vai começar fazendo? A gente precisa hidratar esse funghi, tá? Então eu já vou fazer o caldo, colocando esse funghi dentro do caldo, para esse funghi já ir amolecendo e passando o sabor dele para o caldo que a gente vai utilizar. Olha lá. Vou dar mais uma quebrada nele aqui. Ele vai ficar mais miúdo, o que significa que os outros ingredientes ali que vão para o caldo, eu tenho que pôr inteiros para eu poder separar. Esse funghi aqui não é o chileno, esse é o funghi porcine, é o funghi italiano. A variedade dele é porcine. A palavra funghi italiano quer dizer cogumelo. E o sec, funghi sec é cogumelo seco. Então se eu falar, ah vou usar cogumelo seco, você não sabe imediatamente que cogumelo que você vai usar. Hoje aqui no Brasil a gente tem muito cogumelo Paris, que é o champignon que a gente sempre usa. Tem o shiitake, o shimeji, tem alguns cogumelos. Então quando eu falo, ah vou fazer risoto de funghi seco, a gente tem todos eles secos. Todos esses cogumelos secos. Então quando eu falo, ah vou fazer risoto ao funghi, que funghi que você vai fazer o risoto? É o chileno ou é o porcine? Porque o risoto italiano é com funghi seco porcine. Porcine, ah aí meu irmão, vou fazer o chileno. Então ao funghi seco chileno, que é aquele mais escuro, mais carnudo, sabe? E é importante você saber isso, para você poder dar o nome para o seu risoto. Risoto ao funghi porcine. Risoto de champignon Paris. Champignon é a palavra cogumelo em francês. Que tem uma variedade imensa de cogumelos também na França. Então vamos lá, vou começar a pôr aqui o meu cogumelo, que é o porcine. Eu gosto muito, o cheiro dele é muito gostoso, né? Delicado, tem aquele cheiro campestre, mas é um buquê mais delicado. E aí os outros ingredientes eu vou pôr mais inteiros, né? Para eu poder retirar de lá de dentro, com mais facilidade. Vai passar sabor da mesma forma. Só que eu vou colocar em pedaços bem maiores. A cebola, por exemplo, vai assim. O alho, só vou dar uma amassada, ó. Com a mão mesmo, para liberar os sabores. Tirar essa casquinha mais branca para ela não soltar lá dentro. E vai com casca e tudo. Dessa forma. Cenoura. Bem lavada, lógico. Aí a gente vai pegar... Três pedações, assim, de cenoura. E colocar lá também. Salsão. A folha é onde mais tem a intensidade de buquê. E a maioria das vezes deixa fora, ó. Um talo. Uma ponta de talo, né? De salsão. Com a folha e tudo. Salsinha. Também com o talo. E cebolinha. Dá uma dobrada na cebolinha. Que também é para soltar, intensificar mais o sabor. Isso aí. Nós vamos deixar aí. Isso tem que cozinhar em fogo baixo. Por pelo menos uma hora. Deixa eu limpar a minha tábua. Aqui. Passar uma água, né? Para não ficar chorando por causa da cebola. Às vezes, irmão, a cebola ardida, a cebola ardida. Você picou a cebola na tábua. E fica lá usando a tábua. Usando, usando, usando. E fica te ardendo o olho. Você não... Ó, a faca também tá com o caldo da cebola. Então já tira também. Para já facilitar. Isso aqui não vamos usar agora. Vamos usar mais um fim. A manteiga é ali também. Aqui, agora, nós vamos fazer o quê? Cozinhar a costelinha. Porque eu não quero colocar ela com o osso. No risoto. Então eu vou cozinhar. Picar. Depois a gente vai refogar essa costelinha. Para fazer o nosso... A terminação, né? A finalização do nosso risoto. Isso aqui é o seguinte. Nós vamos cozinhar aí por uns 20 a 25 minutos a costelinha. E vamos cozinhar por uma hora o nosso caldo. Já vou até abaixar o fogo que ele já ferveu. E em fogo bem baixinho. Reloginho aí para a gente. Bom, já tirei nossa costelinha. Ela já está bacana. Deixa eu pôr aqui meu óculos. De ponta de nariz. Que o Marcelo manda aqui para mim. E vamos lá. O caldo continua ali cozinhando, tá? Não joguei fora o caldo da costelinha. Está reservado aqui. Eu uso ele para misturar os dois caldos. Que é o sabor do nosso risoto. Por isso você tem que pegar produtos de qualidade. Tirar o ossinho aqui. Bem tiradinho, né? Isso aqui para quem gosta depois. Hein? Estou dando risada? Ó, estou engolindo. Estão vendo? E... Porque esse ossinho aqui eu deixo aqui. Mas depois eu não perco ele. Eu roo ele todo. Hã? Para quem gosta é uma beleza. Essa é a herança das minhas avós. Principalmente da minha avó Mariquinha. Da minha mãe também. Que gosta de roer um ossinho. Hã? Nossa costelinha. Vamos lá. Deixa o ossinho ali. E vamos fazer pedaços. Para pôr no risoto. Que a pessoa não precisa usar a faca para cortar. Hã? Pedaço suficiente assim que a pessoa não precisa da faca. Fica bacana que numa garfada vá para a boca. Que se precisa cortar dentro do risoto, lógico que dá mais trabalho. Muito gordo esse pedaço aqui. Vamos tirar essa gordura, né? Aí. Costelinha pronta. Está aqui já. Do nosso pré-preparo. Agora vamos aqui tirar ali os legumes do nosso outro caldo. E aí tiramos a cebola. Salsinha, cenoura. Cebolinha. Olha o fungo não. O fungo tem que se cair. Olha o fungo aqui. Deixa ele aí. Quente. Nosso alho amassado. Isso aí. O que a gente tem aqui? Olha que coisa bacana. Um caldo de fungo acastanhado, perfumado. Delicioso. O que eu vou fazer? Vou pegar esse aqui da costelinha. Que já tem. Vocês podem ver que ele já tem a gordurinha da costelinha. E o gosto do defumado e do sal. Vamos passar uma quantidade dele para cá. Que aí nós já temos o nosso risoto totalmente temperado. Então o caldo está pronto. Bom, o negócio é o seguinte. Agora vamos lá fazer o nosso risoto. A gente já tem um caldo bacana ali, né? Bem bonito já, encorpado com sabor. Já com o sal da costelinha. A essência do nosso risoto está pronto. Que é o bom caldo. Vou pegar um pouco daquela cebola. Que a gente usou. Para cozinhar. Está bem cozidinha, ó. E já vou refogar ela aqui junto com a nossa carne. Bem batidinha. Independente de estar cozida. Não quero que apareçam pedaços grandes de cebola no nosso risoto. A intenção é eu pegá-la nesse ponto aqui. Dou uma fritada nela. E ela vai liberar açúcares no nosso risoto. Então vamos lá. Fogar fogo aqui. Cebolinha. A costelinha. Vocês viram? Eu pus a cebola e a costelinha antes. Vou dar uma tostada. E aí eu ponho a manteiga. Porque eu não quero queimar a manteiga. Então por isso eu pus antes a costelinha com a cebola. Ó, a intenção é justamente essa, ó. Fazer a cebola. Dá uma sapecadinha muito leve. E a nossa costelinha está bem magrinha. Não vai soltar tanta gordura assim aqui. Antes da cebola queimar, a gente entra com a manteiga, ó. Baixa o fogo, ó. Está pegando o fundo, estão vendo, ó. Ó, glaçando a cebola, ó. Com a costelinha. A gente precisa desse glaçado aqui. Ah, isso aqui que eu estou querendo fazer. Isso realmente melhora muito o sabor da nossa base. Isso aqui nós vamos deglaçar com vinho já já. Fazendo na primeira coxão do arroz. Ele absorver isso aqui tudo. Aí. Baixa o fogo, põe a manteiga. Metade. Metade eu vou pôr no fim, ó. Agora eu vou fazer um risoto bem a italiana, né. Voltamos o fogo. O que eu vou fazer agora? Pegar aqui, ó. Recolher aqui do nosso caldo o nosso cogumelo. Por si. Nosso fungo e por si. Está bem maciozinho. Está na hora dele vir aqui e passar sabor para a nossa base também. O que a gente já tem? Um bom caldo e os ingredientes todos aqui. Só falta o ácido principal que é o nosso riso carnaroli. Olha. Quanto vamos fazer aqui? Fazer um pouquinho. uns 200 gramas. 300 gramas por isso aqui, né. Não vou pôr sal nenhum. Por enquanto. Porque nós temos um caldo ali com muitos sabores. Além da manteiga ter sal. O caldo da costelinha tem sal. A costelinha tem sal. E a manteiga e o queijo. Então, cuidado aí com o sal. porém com a pimentinha vai bem aqui. E já adicionamos o primeiro que a gente vai adicionar aqui é o nosso vinho. E já trazemos todo aquele sabor que a gente fez aquele fundo a gente já traz aqui imediatamente para o nosso risoto. aqui agora são duas versões. Quem gosta de fazer devagarzinho e mexendo tudo bem. Esse é o arroz que tem a milase propícia para fazer cremosidade desde que tem água suficiente. Então, vou mexer uma primeira vez. olha o tom acastanhado não é um preto é um tom acastanhado bacana que esse nosso caldo traz para o risoto. É o acastanhado leve o cheiro o cheiro de campestre o cheiro de bosque de floresta que o cogumelo traz para cá mais o buquedo defumado. Vamos lá. Agora vou pôr mais uma boa quantidade de caldo. Vai adiantar. Secou aquela água. Eu provo o risoto e vejo aqui. Ele está al dente mas ainda está grudando no dente. Então, qual é o ponto? O ponto é al dente al dente mas sem grudar no dente. Essa hora é a hora que o carnarola resiste mais. Eu puxo ele aqui não tem um grão quebrado um grão aberto nem um grão grudando no outro. Eu trabalho com ele aqui com certa tranquilidade mas ainda preciso de mais um pouco de caldo para terminar nosso risoto. Quando eu ponho mais caldo o que eu vejo aqui? Muita cremosidade entre os grãos. Ó. Bastante cremosidade aqui entre os grãos. Ou seja, o próprio amido do arroz a milase desse arroz já fez essa cremosidade de todas. Eu vou aumentar um pouco mais essa cremosidade adicionando um pouco de creme fresco e aquele restante da manteiga. Vou ralar um pouco de parmesão dentro do nosso risoto que vai muito bem com esse tipo de risoto aqui. Ah, quem mandou a foto essa semana foi o Flávio. A foto dessa semana do Flávio de Curitiba mandou a massa com gorgonzola e filé. Tá? Obrigado. Continua mandando e a gente continua colocando e mostrando para vocês. Muito legal a gente saber que as pessoas fazem as receitas e as receitas funcionam. Quando a gente coloca a receita no site, quando você vai lá no nosso site e pega a receita no chefetai.com e vê a receita, a receita já foi testada. Então a lista de compras que você pega ali é uma receita que realmente vai funcionar. Se o Anthony Bourdain lá, o No Reservation pegasse nossas receitas para fazer aqui, isso ele fez muito tempo, né? Ficou famoso fazendo isso. Mostrando que as pessoas põem receitas erradas e põem mesmo. Mas se pegasse as nossas ele ia ver que todas elas funcionam perfeitamente. Ó, hora de terminar. Vou pôr lá um cremezinho, uma colherzinha vai dar. e a nossa manteiguinha aqui para terminar nosso risoto. Esse é um risoto de inverno, é um risoto bem mais pesado, prato único, tá? O que que acompanha aqui? Uma salada mais amarga, uma rúcula, uma chicória, alguma coisa assim. Sem saladas elaboradas, tá? Para um prato desse aqui, uma salada simples. A manteiga já incorporou também. Vamos agora aqui. Salta perfeito. Pimentinha dá para pôr mais um pouquinho. Vou abaixar o fogo. Vou pôr um pouco de parmesão no risoto. Pega um bom queijo, não é agora que você vai errar. assim. Ó, que espetáculo. Hã? Sempre que eu trabalho risotos, eu deixo para terminar na hora. Então, se fosse o pessoal que tivesse aí e tal, eu tinha feito até o arroz separado, esperava o pessoal quando falava, vamos pôr na mesa, vamos. Então, vou colocar o risoto. Aí eu misturaria o caldo e levaria a mesa. Quando chega nesse ponto aqui, você pode esperar aí no máximo uns 3 minutos para as pessoas comerem. Ah, vai. Por isso que eu falei da panela. Faz uma panela bacana, da panela vai na mesa. Ah, então, uma panela bonita nessas horas para você fazer o risoto ajuda muito porque se eu tirar ele daqui e passar para outro lugar para servir o risoto, dependendo do clima que tiver, já vai esfriar e bastante. Ó, queijo fundiu. Deixa eu até pôr meu óculos. A cremosidade está intensa, a cor está bonita, está tudo certo. Só apresentar, desligar o fogo e apresentar. Quando você desliga, olha a evaporação que ele faz. Logo que você desliga. e aí o ponto exato é esse aí, não tem nenhum grão grudado, nenhum grão quebrado. Importante mostrar isso, o grão não estoura, não parte, quando ele estoura que ele libera muito mais amido e aí você empapa o seu risoto. Só pôr no prato, arrumando aqui. Vou pegar um funk para aparecer aqui em cima. Tá bom. Vou pegar aqui na minha horta um verdinho qualquer. Um raminho verde aqui. Peguei orégano. Coloco aqui um orégano assim. Só para pôr um verdinho no prato. E aí vou pôr queijo no canto, não vou pôr no meio. Que é para o risoto aparecer. Assim. Risoto de funghi porcine. O que que foi que mais deu trabalho para a gente nesse risoto? A elaboração de um bom caldo. A partir do momento que a gente tinha um bom caldo e os bons ingredientes foi muito fácil. A gente só via aqui na panela e terminar. para você fazer fácil assim também. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem para ser muito mais feliz aqui cozinhando. O chefe está aí. E aí Legenda Adriana Zanotto